Essa piranha do Parque Leão, gosta de fazer o dia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer o dia Fica sentando em cima da piraca, 24 horas por dia Fica sentando em cima da piraca, 24 horas por dia Essa piranha do Parque Leão, gosta de fazer o dia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer o dia Fica sentando em cima da piraca, 24 horas por dia Acredita no caô, ela é pra ser tabagueiro Acredita no caô, ela é pra ser tabagueiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Acredita no caô, ela é pra ser tabagueiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Acredita no caô, ela é pra ser tabagueiro Acredita no caô, ela é pra ser tabagueiro Vingem, 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 vingem Eu morro a desabrir Rega, 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 rega Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É tesouro é amor, é tesouro é amor Xanxan tá pegando fogo É tesouro é amor, é tesouro é amor Ai ai ai, você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio E seu pau é um extintor Ai ai ai, você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio E seu pau é um extintor Vai, 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 vai. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quer ficar com o dente fraco? Pode se explicar o tempo Quer ficar com o dente fraco? Pode se explicar bem Quer ficar com o dente fraco? Pode se explicar bem Indio come chota Índio Come Índio Come Shop Índio Come Shop Índio Come Shop Indie.fup 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 Caralho é branco igual a esse não tenho Caralho é branco igual a esse não tenho Quer ficar com dente branco? Passa esperma Pintu Música Pintu Fintu 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O clima tá tropical, favorável pra piscina 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não vai ser soca com vontade Machuca, 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 machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me taca peruca, seu filho da puta Se quiser toca toque, se não quiser toca escuta Ele pensou de não sou mais homem, caralho, filho da puta Vai ele pensaria Tu sabe que teu queridinho das piranha, né? Tchau, tchau Meu peru tá vindo aí 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 Bom de Salvaje 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 Bola pro Caralho Bola pro Caralho Bola pro Caralho Bola pro Caralho Caralho, DJ, você tá gravinho Ela desce o cu, quando tu solta o cotinho Ela desce o cu, quando tu solta o cotinho Ela desce o cu, quando tu solta o cotinho Ela desce o cu, quando tu solta o cotinho Ela desce o cu, quando tu solta o cotinho Ela desce o cu, quando tu solta o cotinho Ela desce o cu, quando tu solta o cotinho Ela desce o cu, quando tu solta o cotinho Ela desce o cu, quando tu solta o cotinho Ela desce o cu, quando tu solta o cotinho Eu sento em mim Eu sento em mim Ela desce o cu, quando tu solta o cotinho Ela desce o cu, quando tu solta o cotinho Ela desce o cu, quando tu solta o cotinho Ela desce o cu, quando tu solta o cotinho